Fala pessoal, Naito aqui, e bora continuar o Mega Man X, né? Agora a gente vai aqui na fase do... como que é? Storm Eagle, eu já ia falar Falcon. Falcon é em outro jogo do Mega Man. Bom, eu vou aqui porque a gente já vai pegar 3 itens nessa fase, tá? Vamos pegar o Capacete, que é a continuação da armadura, que é a sequência que eu tô seguindo. Eu não tô indo pela fraqueza, porque eu vou matar todos os chefes com arma normal. Mas eu tô indo pra pegar as 4 partes da armadura primeiro. Beleza? Então, ó, primeiro chegou aqui em cima, pulou pra esquerda, né? O nosso primeiro é Hirsch Tank, tá? Como eu disse, a gente vai pegar 8-1 pra cada chefe, né? Só que eles estão escondidos na fase. Esse eu acho que é o que tá mais de bobeira ali mesmo. O do Tio Penguin não deu pra pegar, né? Porque a gente precisa da arma do Flame Mamutus. Então, não vai dar pra pegar por enquanto. E outra coisa, a gente vai pegar o primeiro Sub-Tank aqui também nessa fase. Acho que é logo aqui no começo também. É, ó, é aqui mesmo. Você vai matar esse bicho aqui. Esse desgraçado. Aí, beleza. Aí você vai aproveitar, subir pra ver a paisagem, entendeu? Já quebra aqui o vidro. Agora, repara nesse efeito do vidro, cara. Olha esse efeito. Pra um Super Nintendo. Ô, é muito foda, cara. Aí, pegou o Sub-Tank. Aí eu dei o dash. Desculpa se foi rápido, mas aqui eu dei o dash em cima. Eu não vi que ele tava logo na cara ali. Achei que tinha mais um pedacinho. Mas é isso aí. E aí o Sub-Tank funciona daquele jeito que eu falei, né? Com a vida cheia. Todo life extra que eu pegar, ele vai enchendo. A gente vai poder ter até quatro. Né? Ô, maldito. Já não vou ficar com a vida cheia pra começar a encher, né? Ô, mas de novo. E essa fase aqui, tem o seguinte. Todo Mega Man, né? Ele tem uma coisa que eu chamo de a regra número um do Mega Man. Que é, nunca volte pro estágio anterior, né? Nunca volte pra tela anterior. Porque os inimigos dão respawn automático. Porém, nessa fase aqui, talvez, justamente por esse vai e vem das plataformas, né? Porque todo Mega Man tem uma fase de plataforma. E no caso desse Mega Man é essa aqui, né? Não, os inimigos demoram um pouco. Pelo menos esses que são um canhão em cima da plataforma. Eles não dão um respawn tão imediato assim. O que já facilita, né? Seria uma puta de uma sacanagem o bicho sair da tela e voltar a hora que você pular na plataforma. Aí sim, eu diria que o Mega Man é impossível. Né? Que tem gente que fala, nossa, o Mega Man é difícil. Eu não acho difícil, cara. É uma questão de acostumar, né? É jogo de plataforma e de tiro. Então, agora vamos pegar o capacete, tá? O capacete, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá no caminho, como era o caso da bota. Mas, se você não tiver a bota, você não consegue pegar. Porque você não consegue dar esse salto pra pular ali. Aí vai aparecer o Dr. Light aqui explicando. Basicamente é o seguinte. Ele vai dizer que o capacete serve pra quebrar blocos. Até tem os blocos ali, que a hora que ele sair ele já vai fazer um teste. Né? E uma coisa que não mostrou é que a bota também quebra a bota. Ou quebra blocos. Né? Se você bater nesse tipo de bloco, se você bater com a bota, ó. Ele quebra também. Que é o que a gente vai usar. A gente precisa do capacete e a bota pra pegar a luva. Né? Porque é um lugarzinho meio escondido. Aí você tem que quebrar com a bota e com o capacete. Opa, uma vida aqui dando bobeira. Né? Já é nóis. É... E aí... Com a bota e o capacete você consegue quebrar e chegar onde a luva tá. O peitoral é um pouquinho mais chato. O bom que o capacete ele protege também de blocos que caem. Não é só pra quebrar. Mas se tiver alguma fase que o bloco tá caindo, que ele vai te dar dano. Então, quando você já tem o capacete, se ele bater no capacete você não toma o tanto. Ele simplesmente quebra e cai fora. Né? Bom, agora acho que ele tá chegando no chefe. É, tá chegando aqui, ó. Aí aqui a nave. Lembra aquela nave no começo? Que veio resgatar o vial, né? Então, é... O chefe dessa fase tá nela. É... Essa fase aqui... Ó, tem um segredinho aqui que você cai aqui pela turbina e pega esses dois itens. Beleza? É, essa fase aqui, ela vai alterar a fase do Spark Mandrill. Que é o... A fase... É um dos... Acho que dos últimos chefes, pela sequência que eu faço. É um dos últimos chefes que eu vou passar. Mas, é aquele negócio, né? Só pra vocês saberem qual fase que essa aqui altera. Se eu não me engano, a fraqueza do Storm Eagle é a arma do... Do Camaleão. Tá? Se eu não me engano, é a do Camaleão. Que geralmente, como ele é um dos primeiros que eu matava. É... Já com a Buster mesmo. Eu acho até mais fácil matar ele com a Buster do que com a fraqueza. É... Mas... Fica a dica aí, né? É a do Camaleão, que é uma arma de espinhos. Ó. Agora que começa a pelar, dando esses mergulhos. É só você dar um dash e virar. Com a bota fica muito mais fácil. Porque quando ele dá aquela ventania e dá esses dashes, você dá o dash e escapa. Se você vier sem a bota, é um pouquinho mais chato de esquivar. Quando ele dá o tornado também, você dá o dash e escapa, entendeu? Porque a intenção dele é que esse chefe aqui, ele não é difícil de dano, tá? Ó, já vai morrer, já. Toma. Agora vai. Cadê? Nossa, na cara! Ele não é difícil. Mas ele tenta te jogar pra fora. Porque se você cair, já era, né? Ó, pode ver que a nave começa até a cair agora também. Ela tava subindo. Agora estourou tudo. Ela tá caindo. E já era. Então é isso aí, pessoal. Não esquece de avaliar o vídeo. Dá o seu gostei se você gostou. Se eu não gostei se você não gostou. Comenta o que você achou da série. Né? O que você tá achando. Comenta dicas aí. Sugestões de jogos e outras coisas. Né? Espero que vocês estejam gostando aí. Que tá tendo vídeo a semana inteira. É isso aí. Tá aí o Password. Até o próximo episódio de Mega Man. Ou qualquer outro vídeo. Né? E se você é novo no canal. Não esquece de se inscrever. Até a próxima. Valeu e falou.